Albert, mas vamos falando agora de vagas de emprego, né? Já que você está aqui com a gente, hoje é quinta-feira, é dia da gente trazer também oportunidades de emprego. Tem vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador? Tem sim, Ana. Hoje são 88 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Vou listar aqui algumas oportunidades como ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, auxiliar de escritório. Tem vagas para você que está precisando aí de uma oportunidade como eletricista, jardineiro, motorista de caminhão guincho pesado, motorista de um ônibus rodoviário. São seis oportunidades. Operador ou operadora de caixa são 13. Servente de limpeza, servente de obras, soldador, supervisor de sessão de serviços gerais e técnico em segurança do trabalho. Gostou de algumas dessas oportunidades? Está afim aí de entrar para o mercado de trabalho? Dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, viu? Fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Tem um telefone que você pode tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. E está aberto, viu? De segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Não fecha para o horário de almoço, Ana Cristina.